Não gosto do inverno e não há nenhum presente debaixo da árvore. George, não é nem Natal ainda. Ainda sim. Gosto mais do tempo quente. Vocês terão o calor que desejam. Ah! Ai! Ai! Onde estamos? Queba! Está quentinho. Uhul! Nossa! Um camelo! Cuidado, George! Eles cospem! Camelo bonzinho! Ai! Estou com muita sede. Ah! Eu estou vendo um oásis. Queba! Tenha cuidado! O que poderia acontecer? Eita! Aguenta, Finn! Estou preso. Ai! Eu não estou conseguindo. Espera aqui. Só mais um pouco. Ixi, Jorge! Não se mexa! Não se mexa! Nenhum movimento brusco! Cabrinha bozinha! Ufa! Você me salvou, Peppa! Vamos tentar sair daqui. Vamos tentar sair daqui. Ah! Ah! Tesouro! É um sarcófago! Provavelmente tem algo interessante lá dentro. Quem atrapalhou o meu sono? Corre, Peppa! Não quero mais ficar no deserto. É! A neve e o Natal são muito melhores. Roo, 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 Roo! Seu desejo é uma ordem. Ai! Oi! Eba! Neve! Uma árvore de Natal! Eba! Voltamos pra casa! Uhul! Roo, Roo, Roo! É assim que eu gosto. Tudo bem, eu gosto muito! 2 6 28